9 milhões de crianças morrem a cada ano antes de completarem 5 anos de idade Imaginem um tsunami asiático do tipo que vimos em 2004, que matou 250 mil pessoas Um destes a cada 10 dias, matando crianças somente abaixo dos 5 anos 20, 24 mil crianças por dia, mil por hora, mais ou menos 17 por minuto Isso quer dizer que antes de eu terminar essa frase, algumas poucas crianças muito provavelmente terão morrido em terror e agonia Pense nos pais dessas crianças Pense no fato de que a maioria destes homens e mulheres acreditam em Deus E estão rezando nesse momento para que seus filhos sejam poupados E suas preces não serão respondidas Qualquer Deus que permita que crianças aos milhões sofram e morram dessa maneira E seus pais se lamentarem dessa forma e sequer poder fazer nada para ajudá-los Ou não se importar com ele, ele é, portanto, impotente ou mau E pior do que isso, a maioria dessas pessoas, grande parte dessas pessoas Estarão indo para o inferno, pois estarão rezando para o Deus errado Pense sobre isso Não é culpa delas, elas já nasceram na cultura errada Onde elas tiveram a teologia errada E elas perderam a revelação Existem 1 bilhão e 200 mil pessoas na Índia nesse momento A maioria delas são hindus Muitas delas, portanto, politeístas Não importa o quão boas são essas pessoas Elas estão condenadas Se estiverem rezando para o Deus macaco Hanuman Vocês estarão condenados Vocês serão torturados no inferno pela eternidade Agora existe sequer alguma evidência disso? Só está escrito em Marcos 9, Mateus 13 e Apocalipse 14 Talvez vocês lembrarão do Senhor dos Anéis Quando os elfos morrem Eles vão para Valanor Mas eles podem renascer na Terra-média Disse apenas como uma comparação Então Deus criou a isolação cultural do indiano Ele projetou as circunstâncias de suas mortes Na ignorância da revelação E então ele criou a punição por causa dessa ignorância Que é uma eternidade de tormento Consciente no fogo Por outro lado, um assassino serial comum Que passou sua vida estuprando e torturando crianças Precisou ir somente para Deus Para Jesus E com isso Vai passar toda a eternidade no paraíso Após a sua morte Uma coisa deve ficar bem clara para vocês Essa visão de vida não tem absolutamente nada a ver com a responsabilidade moral E por favor Notem o padrão duplo usado para exonerar Deus de todo esse mal Nós dizem que Deus é amável, gentil e justo e muito bom Mas quando um ateu como eu aponta para evidência bastante óbvia e convincente De que Deus é cruel e injusto Em âmbito e escala que envergonharia o psicopata mais ambicioso Nós dizem que Deus é misterioso Mas quem pode compreender a vontade de Deus No entanto É precisamente isso Essa compreensão meramente humana da vontade de Deus É precisamente O que os crentes usam para estabelecer sua bondade em primeiro lugar Algo bom acontece a um cristão E ele sente alguma felicidade enquanto reza Ou ele vê uma mudança positiva em sua vida E nos dizem que Deus é bom Mas quando as milhares de crianças são arrancadas de seus pais e se afogam Nos dizem que Deus é misterioso É assim que vocês jogam tênis sem rede E quero sugerir a vocês Que isso não é apenas cansativo Quando pessoas inteligentes falam dessa maneira É moralmente repreensível Esse tipo de fé é realmente a perfeição do narcisismo Deus me ama Você não sabe Ele me curou do câncer Ele me faz sentir tão bem Quando estou cantando na igreja E justo quando desistimos da esperança Encontramos um trabalhinho que vai dar uma força esse mês para nossa família Dado tudo de bom Tudo que esse Deus de vocês não realizou nas vidas dos outros Dada a miséria Que está sendo imposta a alguma criança desamparada nesse instante Esse tipo de fé é obscena Pensar dessa maneira é fracassar de raciocinar honestamente Ou de se importar suficientemente sobre o sofrimento dos seres humanos E se Deus é amável Justo e bondoso E quer nos guiar moralmente com um livro Por que nos dar um livro que apoia a escravidão? Por que nos dar um livro que nos adverte beneficamente a matar pessoas Por crimes imaginários como bruxaria? Agora é claro que existe uma maneira de não levar essas questões a sério Deus não está amarrado por deveres morais Deus não tem que ser bom O que quer que ele ordene é bom Então quando ele ordena que os israelitas massacrem os amalequitas Esse comportamento torna-se intrinsecamente bom porque ele ordenou Estão nos oferecendo uma atitude moral psicopata e psicótica É psicótica pois é completamente delirante Não há razão para acreditar que vivemos em um universo governado por um monstro invisível Jeová Mas é psicopata pois é totalmente indiferente do bem-estar do ser humano E isso racionaliza tão facilmente o massacre de crianças Pensem nos muçulmanos neste momento que estão explodindo a si mesmos Convencidos de que são agentes da vontade de Deus Mas eles estão rezando para o Deus errado Se eles tivessem o Deus certo, então o que eles estão fazendo seria bom Pela teoria do comando divino Obviamente não estou dizendo que todas as pessoas religiosas são psicopatas e psicóticas Mas isto para mim é o verdadeiro horror da religião Que permite pessoas perfeitamente sãs e decentes a acreditar aos bilhões O que apenas lunáticos poderiam acreditar por si sós Se vocês acordassem amanhã de manhã achando que se disserem alguma palavra para o seu pãozinho Irá transformá-lo no corpo de Elvis Presley Vocês perderam a cabeça Mas se vocês pensam mais ou menos a mesma coisa com uma hoxa e o corpo de Jesus Vocês são apenas católicos Eu não sou a primeira pessoa a notar que é um tipo de Deus amoroso muito estranho Que faria a salvação depender de acreditar nele com má evidência Se vocês vivessem há dois mil anos atrás haveria evidências em abundância Quero dizer, ele estava por aí fazendo milagres Mas aparentemente ficou cansado por ser tão útil E então agora todos nós herdamos este fardo muito pesado da implausibilidade da doutrina E o esforço para conciliar isso com o que sabemos agora sobre o cosmos E o que nós sabemos da origem humana das escrituras Torna-se cada vez mais difícil E não é apenas um Deus genérico É Deus o Pai e Jesus o Filho O cristianismo é a verdadeira riqueza moral do mundo Odeio ter que dizer isso aqui Mas o cristianismo é um culto de sacrifício humano O cristianismo não é uma religião que refugia o sacrifício humano É uma religião que celebra um único sacrifício humano como se fosse eficaz Deus amou tanto o mundo que ofereceu o seu único filho João 3.16 A ideia de que Jesus sofreu crucificação para que ninguém precisasse sofrer no inferno Exceto aqueles bilhões na Índia Isso é montado Essa doutrina é montada em uma história desprezível de ignorância científica e barbarismos religiosos Nós viemos de pessoas que costumavam Enterrar criança nos alicerces de suas novas construções Como oferendas a seus deuses imaginários Apenas pensem sobre isso Em um vasto número de sociedades Pessoas enterravam crianças em buracos Pessoas iguais a nós Pensando que isso impediriam ser invisível De derrubar suas construções Estas são os tipos de pessoas Que escreveram a Bíblia Se existe uma estrutura moral Menos moral Eu não ouvi falar De düşünção Mas Sena Tem que Tinha Tem que